E essa afinação é Mi, Si, Sol, Dó, Sol e Dó Eu no caso estou com um violão de 7 aqui Mas não estou usando a 7 Então foi uma experiência nova Realmente é um desafio para mim Toda vez que eu vou tocar essa música Porque a gente está sempre tocando com a convencional Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi Então toda vez que pede e toca aquela música Eu sou frio, sou quente Sou de tudo quanto é jeito Mas pintou, né? Graças a Deus deu tudo certo E vou aproveitar o momento Para ir estudando ela cada vez mais Que é um desafio E aí 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 Música 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 Música